Fala menino, fala também as meninas, rapaziada, mais um vídeo novo no nosso canal, tô aqui com o Dentinho, tô aqui com o Maicão, mano, canal do funk, velho, você que gosta de um funk, ainda no canal dele lá, ó, e se inscreve no canal dele, mano, muita música, mais de um milhão de inscritos, não é não, Maicão? É, na descrição aí, ó, e se inscreve no meu também, né, beleza? Comenta, vim pelo caça do ré, Leandro. Boa, boa, galera, tamo junto, Dentinho aí, vamos pegar muita pipa, deixa aquele likeão e solta aquela vinheta, menina, canal do funk, hein? Ó, uma aqui, ó, uma que vinha aqui, ó, ó, Dentinho, sai fora, Dentinho, sai fora, corre aí, corre, pega! Ah, então vocês pegam ou eu pego essa daqui, ó. Ih, 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 ih. Cadê? Teve linha? Ah, não tem linha? Não tem linha não, galera, vou pegar aqui mesmo. Vai dar um bebê, né, vai dar um bebê, né. Nossa, é espinho mesmo isso aqui, viu? Boa, garoto, boa menina! Vamos que tem mais, vamos que tem mais, galera. O bicho tá pegando aqui, mano. Ah, do Vasco vai vir pra cá. E eu vou... Como que é o hino do Vasco? Como que é o hino do Vasco? Não! Malcriado! Olha, mano. Canta aí, galera. Quer ver o hino do Vasco aí? Vocês cariocas que eu não sei. Aí, ó. Monstrão, Pipi, hein? Não tem nome. Ó a verdinha aqui, mano. Ó a verdinha aqui, ó. Passar. A vermelha? Quero ver, hein? Ih! Ó, você tá na mão, essa daqui. Pega que tá na mão, janela. Tem um queixão aí, colega. Cuidado aí, Deitinho. Quebra aí a janela. Aí. Boa, menina. Ó a outra vinda aqui, ó. Ô, Maikão! Joga um réu, Maikão! Maikão tá treinando também. Cadê a linha? Ô, né? Ô, velho! Ô, meu! Não se zoogar, galera. Boa! Aí, ia dar a hora, hein, galera. Tá onde que é aí? Garagem Pipas, ó. Garagem Pipas, ó. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 você vai cair pra cá, Ixi, depenou a viola, Frederico É, mas agora vai vir outro Olha a vermelhinha aqui, pega a linha dele Olha lá, tem muito alta Então pega essa daqui, então Essa daqui, olha Você é boca aberta, hein Você é coroninha, hein Olha, perdeu o réu Ai meu Deus Boa garota Nossa, tá gostando Olha a raia caindo aqui, olha Olha a coronavírus caindo aqui, olha Olha como ela vem, olha Na cabeça de alguém, olha Olha A coroninha essa daqui, hein Mano, os caras tentam parar, galera Calma aí que ele tá em choque Mano, tá caindo muito alto aqui, galera Muita Aí ó, tá ficando bom aqui agora, hein, galera Ficando bom mesmo Aí ó Tá limpando tudo E pipa é o que mais tem, né Que nem é uma caindo ali, ó Outra caprita aqui A cinza vai cair na minha mão aqui agora Olha o tapa que ela deu Olha, olha Como que consegue dar um tapa desse, menina Vai pegar, velho Boa, velho Boa, menino Guarda essa daí, velho De plástico, deixa eu ver Da hora, é assim Olha aí, galera Ó Já usei Santa Cruz Vans Essa água de cabelo de fogo aqui Nike Olha Várias Boa, velho Guarda pra você aí, ó Você é um monstro Você merece tudo Ó a amarelinha caindo aqui, ó Ó Ó Ó Ó o pretinho caindo aí, velho Vai pegar, galera Vai guardar uns pipa Porque os meninos estão empinando ali também, ó Aí, ó Não quis o pipa O pipa dá a amarelinha Não quero Vai te calma Beleza Vai, galera Vai, galera Vai, galera Vai, galera Mano, aqui, ó Os caras não estão parando muito, não Mas tem dia, Maicão Que cai tanto pipa Os caras param tanto pipa aqui, mano Tanto Cai Ó a verdinha aí, velho Boa, menino Tá na mão, tá na mão Ah A verde é minha Joga o rodai, joga o rodai, joga Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê a linha dele. Aí, aí, Maicão, aí duas aqui, ó. Duas, Maicão. Aí, ó, cheio de linha aí, ó. Pega, pega, pega a sete de janta. Nossa, até com o réu, mandei só de cair aqui no caminhão, aqui, ó. Caiu aqui? Aí, ó. Nossa, que briga com o réu, velho. Você vê, Pepe, essas coisas? Isso não grava. Olha, tá no alto já. Já vai finar, já? Ó o roxo aí, ó. Aí, o murcho aqui, caindo aqui, ó. Caramba, você viu a raia laranja? Desceu pra parar no chão, olha lá. Como pode, velho. Tá caindo de bacia aqui, galera. Aqui é verde. Ah, a verde aqui. Eu já vi a verde faz tempo, mano. Ah, para, para, hein. Não deixem cair. Não deixem cair. Boa, menina. Pode subir essa, menina. Pode subir essa, menina. Não, a verde é minha. Eu já falei, caramba. Vai por aí que você pega. Amarela, ela cai aqui, ó. Ah, não. 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 Caiu lá fora. Ô, Maicão, é só dar uma volta por ali, ó. Perdeu o réu. Sabia, até que nem eu, mano. Você é que nem eu, Maicão. Você joga um réu e perde um réu. Que nem eu. Cadê a raia? Ixi, acho que eu ia ter que... Olha, o dentinho pegou. Já vamos chegando perto do nosso terraço. E aí, ele tem estirante, mãe. Faz um dar, faz um dar. Fala laranja, cheia de linha, hein. É para o velho. É para o velho. Vem como é que eu ia falar nesse plano. Chega, tem nada. Tem mais, tem mais quebrada. Vamos viajar. Isso é o dado gira por quê? Tá com medo? Gira, ele cortou isso também. Vendendo seu produto é bala, pipoca, salgadinho, refrigerante, sorvete e cerveja. Então, veja a cara, aqui vende de tudo. Será que dá para encarar esse mundo? Você diz que é absurdo. Absurdo que nada. Cemitério de Perus ao lado, Jardim do Russo, chumbo grosso por aqui. Você não é bem convidado. Caíra, tronco da rocha. Francisco Morato. Chacina de lado a lado. Na realidade, os pontos cadeais. Tá tudo embaçado. É, tá tudo embaçado. Zona Sul, Zona Leste, Zona Norte, Zona Ueste, qualquer quebrada é quebrada em qualquer lugar. O lance aqui é respeitar para ganhar, esse é o lema em qualquer lugar.